Música Ei mano, larga esse revolver Porque da onde somos sempre os bons morrem Ei mano, larga esse revolver Porque da onde somos quem não aguenta não se envolve Ei mano, larga esse revolver Porque da onde somos sempre os bons morrem Ei mano, larga esse revolver Porque da onde somos quem não aguenta não se envolve Ei mano, porque tinha que partir Tudo te esperaram aqui Pra aquele churrasco que você tanto falou Que até se empolgou e comprou camisa nova pra assistir Flamengo e Vasco, trágico, fatídico, um fato verídico Você estava no vídeo, caiu com quatro tiros Não sabe de onde veio E ao menos quem fez isso eu disse pra você parar Mas já era vício, vício da adrenalina Kamikaze, cocaína, várias motos, várias minas E umas roupa maneira Gostava de agidas, rimas e boas batidas É pra roda pra fazer freestyle a semana inteira Fechou com os camaradas pra fazer um assalto Já tava nisso um tempo, mas almejava os palcos Disse que ia parar, que tava dando um papo Que ia voltar pra sua mina que ia ficar no sapato Não contava que a morte ia ceifar sua vida Disse que ia fazer um churrasco que seria despedido Quer se dedicar ao rap, escrever sua poesia Mas o plano deu errado e você deixou sua filha Ei mano, larga esse revólver Porque da onde somos sempre os bons morrem Ei mano, larga esse resolve Porque da onde somos quem não aguenta não se envolve Ei mano, larga esse revólver Porque da onde somos sempre os bons morrem Ei mano, larga esse resolve Porque da onde somos quem não aguenta não se envolve Você não teve coragem de puxar o gatilho Viu que no banco de trás o cara estava com o filho Ele dificultou o assalto e você foi agressivo Mas o cana tava atrás e te deixou futido Você caiu no chão de olho aberto A imagem da sua filha como um reflexo Pensou que podia estar com ela por perto Mas a decisão errada nunca foi de trazer sucesso E mano, larga esse revolver Porque da onde somos sempre os bons morrem Ei mano, larga esse resolve Porque da onde somos quem não aguenta não se envolve Ei mano, larga esse revolver Porque da onde somos sempre os bons morrem Ei mano, larga esse resolve Porque da onde somos quem não aguenta não se envolve Ei mano, larga esse revolver Porque da onde somos sempre os bons morrem Ei mano, larga esse resolve Porque da onde somos quem não aguenta não se envolve Amém.